A CIDADE NO BRASIL O que é que eu falo? O que é que eu falo? Miriam, eu falo que eu falo de outra chance. Eu te falo de mais. Eu sou uma lupa e mal. Eu não sei o que é mais amor. Não é o que eu falo de mais. Eu só falo de mais que eu falo de outra chance. O que é que eu falo de novo? Eu não sei o que eu falo de mais. Não sei o que eu falo. Me é estranho que eu falo de mais. Ok, mês de mais, eu não sei se você me escuta. Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu falo de mais. Por que? Eu acho que eu falo de mais. Mas não vai ficar como eu só queria que eu falo de mais um sozinho. Eu só queria que eu tivesse um sozinho. E as coisas se deixaram. Znači... Ako smo vezi, uvedi smo. Nemo to sad zbog soka i zbog gluposti, kafiće i... ...chude. Palačinki, još. Uvaj, Lazare, bila sam mala, sad. Nisi znala ko je pravi vaja, bre. E, ja u Smedravo, bre, najglavniji. Dobro. Dobro. Kako je? Sad, šta, kao, trebamo da izađemo, ali da, pošto smo opud u vezi, ne? Pa, nislao sam danas da izađem u Barkiću kod Dunava. Pa, može, ajde, nego... Kada, koga sati... Pa, ajde, odmah. Pa, ajde, odmah, evo, ja ću se sad... Mislim, dobro, imam realno sat vremena, dok se ja spremim tamo da izađem. Pa, i ti već... Idi tamo. Ja ću dođem. Ajde, da požurim. Ajde. A odmah, znači, nemoj se smitaš. Ajde, odmah, 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 odmah. Jeejjjjjjjavo, tako je bre. Pa znao sam, ja ne može bre najeti šmećim u gradu. E sad da se lepo spremim. Mmf, kako široki zbor. E ovu nikad nisam nosio. Ova kombinacija je vrh. Nikad nisam crno nosio. Još plusih pantalon. I papuće. e a a a kada o matto sadi se pričam sta se sve danas do que se passe na dupe ja ćeu vim kada nešto priče necce što do kraja godine dađeš devojku a ona mi se samo ponudila na tacnu e a sad kad padnem na dupe kad mu kažem ajde javi se ti kaž ne sad neće se javi E agora, quem sabe que está fazendo no campo? E aí, com o dedo. E... Alô! Alô! Não sei ver o que aconteceu. Então, você vai na minha boca. Não sei ver. Você se lembra quando se dizia que o grava-gode não vou encontrar um devolvão. E, acrita o que aconteceu. E, acrita o que aconteceu. Achei, acrita o devolvão. E, acrita ela me encontrou. Achei, ela foi uma anjela. A dana, a anjela, que foi... Da, não me dizia só que era, agora eu me convidia para ser mais um devolvão. E como me deixava deixava de mais. Veja, não sei ver, ela foi dar a minha cabeça para se tornar-la. Espera, com a Anjela Glissic? E, com a Anjela Glissic. E, com a Anjela Glissic. Estou tão bem. E, você sabe que ela tem devolvão? E, eu sou a minha devolvão. Sim, eu sou a sua devolvão. E, com 5 horas com a Anjela estou sa nha de volta. E, com 5 horas. Estou te abrindo? Estou me abrindo como é Jesus? Estou Estou mais um avião. Estou mais um avião. você vai fazer? uma imagem com seu filho é louco mas o que você fala, que filho filho eu sou filho se ele possui se ele possui e não há mais mais mas eu sou eu sou quem é o seu relacionamento sabe quem é o seu relacionamento eu não sei quem é o que é o relacionamento Bumar é o nosso mar, que é tudo mais cool, tem uma petição, um bom policial, a mãe está, o doitora trabalha, o que me sada não se anima? Ele é um baiado, eu já sou o baiado de nhe 300 vezes, o que me não se lembra? Tu sabes, Marco, que eu já estava indo com ele 50 meses, quando o bumbar estava com o bumbar, ele estava com o masco, mas não era porque era corona, que é porque o meu bumbar foi derrubado o nosso Paz, você se achou da se caixa com o seu devolvão Como é o meu devolvão? O meu devolvão, o meu devolvão, o meu devolvão O meu devolvão, o que é o seu devolvão? Mas você é um normal homem, sabe? O que eu vou fazer? Mas você é meu devolvão, você é louco Meu devolvão disse que eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver E eu quero ser uma devolvão Como é o meu bumbar agora? Mas você é normal? Mas quando ele conhece que sido com o seu devolvão Ele tem a marca, ele fica com suas provas Mas você é isso? Mas você não é seu devolvão Mas você é seu devolvão? Mas você tem um devolvão? Mas você fala que ele é um devolvão Não há um devolvão A gente tem um devolvão Não é assim com O angelou Com um velvão E você tem um devolvão É um devolvão Então tem um devolvão O velvão ser um davolvão Quer dizer que ele não é um devolvão Vai ser um devolvão O Zonicamente Você quer encontrar uma razão de te rogir e ser o principal do Smebreu, para falar sobre seu trabalho com Anjelo Gličić, para te chamar como você, e para sair com ele, para ir com ele, para ir para sair com o seu filho, e ele vai ter a razão de se resumir. Mas, Azare, não é lógico. Se ele derrubar com o gumbar, é lógico que você vai ter ação. Azare, acho que você vai ter ação. Mas, como eu posso saber? Abreu, a bumbar é 3. Quando eu vejo ele, eu vou ter ação. Duração... Gorda! Azare, já era um outro, mas agora eu vou ter um minuto. Abreu, a bumbar é 3. dao De si bre bom bateu Ove Si upraçou-os nekis cvets ali tamo, a? Nego vidi, ono što si uradiu, ono, kao, zamka nekada, ne zemelo sa-sa, stelao, tu je javno, čoveče Jevo, ti, si sve sa-sa-sa da ir radi-š? Znači, to je na skali, ono, peta i druga u dva Znači, to je tako javno, čoveče A druga, se você acha que você vai ser o principal do Smedrego, não pode ser o principal do Smedrego. Você não pode ser apenas quando eu passei lá, então você vai ser o principal do Smedrego. Você não pode ser o principal do Smedrego, não pode ser o principal do Smedrego. Isso se lembra. E agora, o que você acha que você está falando, está chegando a briga para ela e para você. A curvação, eu vou. A ver, olha, eu sou um fã, no chão de não chegar. Ah, eu espero que você não encontrar. É muito bom. O que é isso? É só uma expressão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O? O que é? O que é? O que? O? 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 O que é? O que é? O? 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 Essa é a situação que foi. Deve ter que se resolver. Eu passei em polícia duas noites e dois dias. Para dar uma mensagem, tudo por causa de você. E amanhã, eu tenho que ir para o trabalho. O estacionamento foi fracassado. E eu fui tão nervoso para o trabalho, entende? Eu trabalhei dez horas e morreu por você. Por causa de você. Escutei quando te falo. Por causa de você eu morreu. E quando me voltou para o trabalho... O estacionamento foi fracassado. Eu pensei que está por causa da rua. Mas não está por causa da rua. Não está por causa da rua. Então, eles sabem que todo o estacionamento é seu pai. E sabem sobre o sonho que aconteceu. Então, eles querem que eles me deram. Eles não me deram. Eles não deram. Entende? Eles querem que eu deram, Brailazare. O que você tem que dizer? Você está criado para isso. Você está criado para isso. Não são eles criados. Não está por causa da rua. Eu sou eu, como, 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 como. Daj mi, obožava. Ima mnogo que mora. E verovatnoće, postoje, da će neko od nhe zaslugioci ubera nešto tako do rado. Lazare, najači si. Lazare, ja se od tebe sve da uradim. Postali su takli nikoli. Tako ta opcija, daleko od toga 1000. Ali opet, stavit će podrojem 3, da ću pipa para 2 ima i više verovatnoće. Znači, ići ćemo sistemom eliminacije. Zvaću Matka. I postavit ću mu 3 pitanja. Pitan ću ga, to sreći ću mu, da je jedan lik što je trebao da se bije sa bumbarom, otkazao. I da mora on da dođe da se bije sa bumbarom. Ako kaže super, on to znači da vratno nije. Ako kaže zar nije bumbar već sređen, to znači da je ga on sredio. E Matko, znaš šta, jedan drug ovaj što je trebao da se bije s bumbarom, otkazao. Treba mi neko drugi, jesi ti slobodan da se biješ s bumbarom. Ma naravno, brate, sve za tebe. E sad nije ovdje ipak nije otkazao, znaš. E, baš, nemamo sreće. Aj, čao, ipak, ipak ne me dolađe. Dobro, vajte. Dobro, Matko sigurno nije, jer izgleda da ni ne zgede da je bumbar povređen. Čao sada se još s dvast unčeno. Tanih obožavalaca ima mnogo. I ne mogu njih sredi spitan. A čao je. Vidje dva sate mi je kutkući. Alo. E, dje si rođo? Imam neke, pa ne baš dobre vesti za te. Šta je bilo sad i ti? Znaš onog onoga ludog Milojka? Da, onaj napaljeni retar. A ja ću tebi pičku notvorim kad ti budem došao tamo s medre. Neko moj je napravio sa Čekušu, upio ga je znači od patina, ubili su ga toliko da su ga vratili znači na papričke podešavanje. Čeki, kako? Ne znam ja niš o tome. Ko je to sad uradio? Ko, kako? Ej, brotej, ja nemam pojma. Samo znam da si cel selevac okranu protiv tebe, buraziruje. Dogovorili su se sutra u 8 da dođu kod tebe. Znači, ne znam šta da ti kažem. Jedino sam ja sad i selevca na tvoj strani. Znači, želim ti svu sreću, ali ne znam šta će da budim. Znači, čale, zašto samo sebi praviš i meni probleme? Por que você está fazendo isso? Você sabe que vão te matar e Krnfotić, e Pacov, e Vlaki Luçano. Se não me dizem, vão te matar e por que eu vou matar. Em frente... Onde você está agora? Você sabe o que você me chamou de Sranja? Não me dizem. O que você tem que se com meus problemas, eu não entendo. O que você diz? Eu disse que Srisa não me chamou de Sranja. E eles são cinco, eles têm cinco, os trabalhos de trabalho. Eles estão procurando você. Quem me procura? Algumas voçãs de direita. Algumas voçãs de direita? Eles dizem que querem autarca. E eles estão dizendo que não me lembram. que todos os seus problemas resolveram. Leptiriza, 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 que todos os problemas resolveram. Leptiriza, que todos os problemas resolveram. Leptiriza, que todos os problemas resolveram. Eu não vou chamar alguém que te chama de leite. Quem é que eu sou? Luz, o povo. Não, não vou chamar eles. Se eu não me chamar eles, eu vou sair. E por que você disse que você disse que você vai sair? A ponta é 100%. Queria que chamem Nix, eu sou bem com eles. Ou qualquer um para te abrachar. Eu não vou chamar eles. Não vou chamar eles. Eu só vou chamar e gastar o tempo. Eu vou olhar para o Hemio, então não vou chamar eles. Eu vou chamar ele para o Hemio. Para o Hemio. Onde está? 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 É. Onde está? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Au bre! K'o ovo bumbar se mislil? K'o ovo bumbar se mislil? K'o ovo bumbar se mislil? Maju, vou-te-o da mu jebem! Muuu! Sunt solie oaspețării nostru, de aceea nu-i vreo răspunde cum s-ar conveni a prontului său. Mesager al cervilor! Vei putea vedea în curând poții tăi cât de puternic este regele vurebista. Când capul ii va sta aici, printre troferiile răspăinicilor noștri... Just when you say the Pinsman! Hai până 8! 2 x 3 1 x 2 2 1 2 3 2 3 Não há nada não há mais nada. Bom, eu não tenho que ir aqui. Não há nada aqui. Houve algumas condições de ter um tipo de gravação. Se inscreve aqui dentro, não há mais mais. Não há mais mais. Brasso que a commandeiro me disse que o meu filho é aqui. Não há mais mais mais. Não há mais nada. Só um gravação. Não há mais mais! Eu disse que não há ninguém. Tem que ir em casa. Não posso acreditar. Amém. Não pode ser assim. Quem faz isso? Made in Romania. Quando o Rumunista fez coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A que se ocorre agora? Eu não dou-se de uma hora, tá? Está aí três horas, tá? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. 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 Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. 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 Não é isso aí, não é isso aí? Não é isso aí, não é isso aí? Eu acho que você vai fazer isso aí. Não é isso aí? Eu acho que você vai fazer isso aí. 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 Amém. 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 Ali mislite da ga prepio? Pa, naravno da jaz te. Amém. Ajmo da idemo da vidimo. Ali, ajde. Hvala, hvala. Não há mais. Não há mais. Não há mais. O que você acha? Não há mais. Onde está? Não há. Não há mais. 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 Há mais. Devemos mas. Devemos. 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 Quanto? Devemos. 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 Corações. Fica. Fica. Ela diz que bem. Diga para mim. Estou ficou bem. Fica. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? Amém. 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 Você quer dizer que são as coisas que são a minha mãe com o bumbar e a equipe? Sim, sim. E agora o bumbar e a equipe com o bumbar e a equipe com o vatio de 30 anos. Com o coronavírus. Então, você é um genio. Para a mais nova entrevista, em Serbio foi registrado 59 novos casos de doenças com Covid-19. O novo bumbar foi a cidade de Smedere, que no final da fase de 4 horas tinha quase 17 de doenças, de quem são quase 16 novos casos de doenças com 13 e 15 anos. Como se suponha, o coronavírus foi registrado no bumbar, onde se encontrou o bumbar, e a maioria das doenças de danos depois obtiveu os sintomas que se apresentaram na Covid-19 e foram registrados no Covid-19 novos casos de doenças com o bumbar. O bumbar, conhecido como o bumbar, se encontrou na respiratória e na crítica. O bumbar, o bumbar, nunca mais se apontou como o bumbar. O bumbar foi a local de entrada. Eles vão ver o próximo vídeo. Ostanite conosco! Nenhum do roubo de forma alama do do religions! Amém. 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 Amém.